Imagens ao vivo de Copacabana No Rio de Janeiro Agora a imagem exclusiva de Guaratuba Voltamos para Copacabana Agora a imagem de Matinhos do Paraná Rio de Janeiro de novo amigo, tá mais animado Tá mais animado Fala outra praia aí, cabelo Itapuá Itapuá, agora a imagem de Itapuá Voltamos a qualquer momento da nossa programação Com as imagens do Réveillon Carioca Do Brasil todo